Sabe o que acontece, gente? A gente não tá pregando, ninguém tá pregando aqui Não tem barulho nenhum Se começar a pregar a palavra, o barulho começa a acontecer Ó, eu tô nessa aqui rodando há 25 anos Se eu for escolher, eu não quero pregar Ninguém incomoda? O diabo levanta, eu não vou incomodar Aí, irmão, pega mais manso Então pega a tua mansidão e vem pregar aqui um mês Vai ficar pior que eu de bravo Eu acho que João Batista era bravo porque ele não tinha amor João Batista era como era porque o coração do homem é duro E quando o coração do homem é duro O pregador é mais duro que o homem Porque pregador nem marica não, rapaz Pregador é homem e é homem de Deus Duas vezes homem Se tem homem quer virar marica, problema de cada um, né? O inferno tá lá esperando todo mundo Mas eu quero ser homem de Deus Pra alcançar a misericórdia de Deus E alcançar a salvação da minha alma É euforia O mundo, o que o mundo oferece ao homem É euforia da alegria não Euforia da cachaça Euforia da maconha Euforia das drogas Euforia da prostituição Euforia do homossexualismo Euforia do adultério Euforia da cocaína Euforia da casa nova Do carro novo Mas quando morre Não cabe uma pedra de diamante no caixão Quando tu morrer O teu diamante não vai entrar consigo no caixão Quando tu morrer Tu mulher vai deixar de entrar só com Calçado Uma cueca Uma camisa E um caixão Tu vai deixar o teu dinheiro pra tua mulher Gastar com outro homem mais novo que tu O que é que você quer? Euforia ou alegria? O que é que você quer pra tua vida? A euforia do pecado ou alegria de Jesus? A euforia passa O irmão O que é que significa Jesus? Jesus significa alegria Hã? Eu estou há 25 anos dizendo ao mundo Jesus é alegria Jesus é alegria Jesus é alegria Eu estou há 25 anos dizendo ao mundo Jesus é alegria Jesus é alegria Jesus é paz Jesus Mas o homem prefere a euforia do pecado Trocou a euforia passageira Pela alegria de Cristo O que é que você quer pra sua vida, amigo? O que o mundo tem pra te dar é euforia Ó Eu já experimentei o curso também Esse mundo é eufórico Euforia do baile Euforia do forró Euforia das praias Euforia das viagens Euforia do Natal Euforia do Carnaval Euforia da paciata gay Euforia do churrasco Euforia da cerveja Euforia da maconha Euforia dos palavrões Euforia da libertinade Euforia da fornicação Da prostituição Da cachorrada Da pouca vergonha Euforia Não é alegria É euforia Tu quer ser homem que tem alegria Ou quer ter euforia? Euforia da puritativa Euforia da tesoura Euforia da de... Eu tenho certeza que esse Jesus que eu tô pregando aqui, ó Ele te dá alegria Ô, irmão Você fala muito contundente Sou contundente Por quê? Eu tenho certeza do que eu estou dizendo é verdade Se o cara vai pro estádio Gritar São Paulo, São Paulo Tô delfórico, porque eu não posso gritar Jesus, Jesus, Jesus Jesus, é melhor que um time de futebol Jesus me dá tudo Palmeira, Coríntia, São Paulo Não me dá nem um pá de meia Futebol é pelo teu São Paulo Mas não te dá nem um pá de sapato Mas esse sapato aqui Foi Jesus quem me deu Essa calça aqui Foi Jesus quem me deu Nesse cabelo aqui Foi Jesus quem me deu Esta voz Foi Jesus quem me deu Não foi pra parar, parar não Foi pra dizer que eu amo Foi pra dizer, Jesus, eu te amo Jesus, eu te amo Jesus, eu te amo Você disse que eu amo esse homem Que te traz toda hora Mas não consegue ter sapato por eu morrer Você consegue dizer pra esse assunto Que traz você na sua cara Que você o ama Mas não, você não consegue Dizer que eu amo, Jesus Meu irmão, tá pregando a chuva? Tô pregando a chuva Porque eu já pulei carnaval na chuva Eu já pulei carnaval na chuva Pra agradar o diabo Pra agradar a carne Eu vou pregar na chuva Pra agradar o meu salvador A irmão tá emocionado Tô emocionado, mas não tô olhando Tô emocionado por uma cansa fruta e verdadeira Porque Jesus é verdade O mundo é fake news Tô emocionado por Jesus que é verdadeiro Mas tu se emociona por uma cansaça E o mundo é fake news O mundo é fake news Jesus é verdade Daqui a pouco chegam os políticos Daqui a pouco chegam A campanha é pra prefeitura de São Paulo Os políticos são fake news Vão ter que enganar a gente com mentira Daqui a pouco chega a campanha pra prefeitura E os políticos, fake news Vão ter que enganar a gente com mentira Mas eu estou aqui dizendo Jesus é fake news Se ele te ama, é porque ele te ama Se eu digo que Jesus te ama Tu pode crer, amigão Porque Jesus te ama Sabe porquê que Jesus te ama? Porque ele não olha pro teu bolso Porque se Deus for te amar com o barco do teu dinheiro Ele vai correr agora Porque tá tudo, Zé Só tem pra pagar as contas E você que tem o dinheiro sobrando Fique sabendo Que ele te amou Quando tu não tinha nada também Tu não te ama porque tu tem o real 10 mil, 20 mil, 100 mil Um milhão Porque Jesus, ele A terra é o estado dos pés dele Essa terra aqui, ó Quem manda Os homens querem mandar na terra de Deus Mas essa terra não é dos homens Essa terra é de Deus Irmão, o que você ganha Vindo aqui na Paulista Para dar de Jesus pra nós Eu ganho paz Eu ganho alegria Eu ganho bom E ganho a salvação da minha alma Se você não aceitar Jesus Já estou salvando a minha vida O que não acontece quando eu pego Porque se eu pego a você É a perda do que dá cristão É que eu tô alcançada nação Aí, irmão Fazendo a sequência de um peclado E é o que já tomou pra saber Certo que eu tô pegando aqui Com o pensamento de todo mundo Aqui pra ser salvo Eu sei, como diz a Bíblia Larguem a porta É que passou-se ao caminho Que vai pra perdição São muitos que entram por ela Estendem a porta A verdade é o caminho Que leva a vida Mas são poucos que encontram Nessa multidão aqui 10% vão apontar a salvação Mas eu tô lutando por esse 10% E a mensagem que serve Pra salvar os 10% É a mesma mensagem que vai servir Pra condenar os 90% Que rejeitaram Essa mensagem Que vai salvar 10% Nessa multidão É a mesma Que vai ser testemunha No juízo final Pra lhe apontar Joguei em rosto Que tu teve a chance E não quis Você quer Jesus? Hein? Jesus é alegria O mundo é euforia Não, não Eu quero euforia Então Se prepara Porque a tua euforia vai passar Aí tu vai chorar Aí quando tu estiver chorando Abre a Bíblia dos Evangelhos E fala assim Jesus É verdade que tu consola Jesus É verdade que me enxuga as lágrimas Jesus Eu peguei É verdade que tu perdoa Jesus É verdade que minha fé não é real Mas só que eu salvar minha alma Se revela a mim Jesus E Jesus Vai te revelar A você Eu paro de pegar Hoje em dia Eu paro de pegar Eu estou fazendo propaganda De um fake news Eu não estou fazendo Propaganda De um fake news Meu salvador É fake news Entre Lula e Bolsonaro Lula e Bolsonaro É tudo fake news Lula e Bolsonaro São salvadores Fake news Está falando mal não Estou dizendo que eles não são Os salvadores Buda é um salvador fake news Pastor É um salvador fake news Papa É um salvador fake news Malmé É um salvador fake news Padre Santo É um salvador fake news Aparecida É um salvador fake news João É um salvador fake news Paulo, salvador sempre de Deus Maria, salvador Jesus, salvador real Jesus, Jesus, Jesus Salvador real Jesus, capeta, Jesus diabo O diabo não gosta desse nome O diabo tem raiva no nome de Jesus Quando o pregador começa a falar Jesus O diabo temor até o rabo Quando o pregador não lida O nome de Jesus, Satanás temor até o rabo Pode o rabo, diabo Jesus está vivo, Satanás Tu vai ser jogado na cadeia No juiz do final Será que esse Jesus é mesmo? Camão, baby Vim te provar que ele é bom Será que Jesus é bom mesmo? Camão Vem, nenenzinho, vem Prova de Jesus, prova, neném Prova, deixa a cachaça um pouco Prova um pouquinho de Jesus Prova, deixa a boca aí um pouco Prova um pouquinho de Jesus Prova Não quer Jesus Mas quer a cachaça Gosta a cachaça Casou com a cachaça e com a loira A cachaça e a cerveja Casou com a cachaça Casou com a loira Casou com a cachaça Casou com a cerveja Cachaça Cachaça Tomador de cerveja Tu não sabia não Que a cerveja é a urina do Satanás? Por isso que abre a maréinha E tem aquela espuma em cima Porque a cerveja é a urina do diabo Se o cara bebe e quer virar gay Que é batida mulher O cara bebe e quer bate o carro O cara bebe e mata criança Porque a cerveja é a urina do Satanás Tu gosta de cerveja? Tu gosta de cerveja? Gosta? Tu gosta de cervejinha? Gosta? Não, não Vamos falar a verdade Que tu gosta de cachaça Ou não gosta? A Bíblia diz que os bérgados Não artarão o reino de Deus Vai, irmão Pega devagar Vem tu pegar devagar Eu pego como Deus manda Vem tu pegar aqui Tu ama tanto, né? Aí, irmão Você não tem amor Tu tem tanto amor Que só parece cachaça Amoroso e araque Meu Jesus Não é fake news Não é fake news Tá cheio de moreno Com cabelo loiro Fake news Tá cheio de velho Com cabelo branco Fake news Quer cheio de mulher Com os peitos de plástico Fake news Cheio de mulher Com o traseiro de borracha Fake news Nariz de plástico Nariz fabricado Abdomen fabricado Fake news Será que tua alma É fake news também? Fake news Unha fake news Cabelo fake news Corpo fake news Vida fake news Aparece a fake news Moralidade fake news Moralidade fake news Moralidade fake news Se diz moralista Mas o dentro é um demônio Fake news Deus sabe se você tem moral mesmo Ou se o teu coração é uma operação cheia de pedofilia Não é um demônio fake news Não é um demônio fake news Mas é um pedofilo Tem mais pedofilo em São Paulo Do que é ladrão de baixo Homem pedofilo Mulher pedofilo Tarqueio Tarqueio Destração Mas você pensa que é só homem que pratica pedofilia Não é só homem que pratica pedofilia Não Tu tá não informado rapaz Não é só homem que pratica pedofilia Tu tá não informado Não é só homem que pratica pedofilia Não Deus tá vendo o pedofilo O pedofilo tá brusando a criança Ele pensa que Deus não está vendo Mas Deus está vivendo o pedofilo desgraçado Que Deus vai te matar, seu infeliz Pedofilo desgraçado Jesus vai passar na tua garganta Vai irmão Não tem pedofilo não Vai acordar Tá dormindo Tá dormindo Tem pedofilo não irmão Não tem na sua casa Mas tá lotada essa nação As crianças estão sofrendo A sexualização de crianças Até nas escolas Ai Como é que pega assim Pai Você pega melhor Vem pegar aqui Vem pegar aqui Vem pegar aqui Vem pegar aqui Não pega nada Tu tá pegando a mão No rosto da tua mulher Seu covarde Tu tá pegando A mão na casa da tua mulher Covarde Covarde Aqui Sim Tá Hum Mãe Tu tá pegando Eu tô pegando Não devia julgar Quem sou eu, que eu sou pecador também Hein, gente? Ai, irmão, você está julgando, não estou julgando, não Eu estou dizendo que a Bíblia diz que é contra O pegamento evangélico tem que o diabo que Deus odeia Tem que amar o que Deus ama Se eu começar a passar a mão no teu pecado Deus será contra mim Porque Deus não passa a mão no pecado Ai, irmão, pega leve com o pecado Quem gosta de pegar leve com o pecado é o diabo Pra tu viciar mais ainda Euforia O que é que esse mundo tem pra mim, irmão? Eu vou dizer a você o que é que o mundo tem pra você Euforia O mundo só tem euforia Jesus tem alegria No mundo só tem euforia Euforia do baile Euforia da Netflix Euforia do pecado Mas no mundo você não encontra alegria Que Jesus tem pra você alegria Você quer paz no seu coração hoje à tarde? Você quer alegria no seu coração hoje à tarde? Ou você está me tornando encantado? Reduzido pela euforia do pecado Será que a euforia do pecado se cansou? Está encantado Apaixonado Luzificado pela euforia Eu odeio Jesus Sou o homem mais feliz do mundo Eu odeio Jesus Sou o homem mais feliz do mundo Irmão Vai aqui Você quer ter alegria? Fala filhote Eu estou pergando agora Eu vou falar pra gente ouvir Não vem ficar com a minha palavra Porque eu vou ficar afastado Então não fica foda, negão Já me deu Não fica foda Deve estar afastado Eu talvez não fira O mundo quer euforia pra te dar O mundo quer alegria, não Alegria é Jesus Anota aí S-U-S-U-S Você nunca ouviu esse nome, né? Jesus, né? Você nunca ouviu falar de Jesus, não? Pois eu vou E refrescar a sua consciência Jesus, 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 Jesus É pro capeta bordeu o rabo Jesus, 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 Jesus Não é hora em casa Jesus é exército Ora em casa, é hora em casa Jesus é maior Jesus, 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 Jesus Pegação de arrebentar o possível cão Não é filosofia não, amigo Filósofo tá lá no escritório Psicólogo tá lá no gabinete Eu sou pegador da palavra de Deus Cadê a palavra, tá aí? Jesus Não, tá escrito aí Jesus 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 Não, mas eu quero que você leia o texto da Bíblia Eu estou dizendo Jesus é o que? Não, não, não Eu não quero ouvir a sua palavra Eu quero ouvir a parte da Bíblia Tá, Jesus é o que? Não, não, não Eu quero ouvir a Bíblia Vamos mostrar Posso mostrar? Não, eu quero não Eu quero que você leia Posso ler? Você fala bastante Mas eu quero que você leia Eu vou ler, Denei É porque tudo Tudo que eu estou falando Está aqui Está na cabeça Eu estou falando que eu decorei a Bíblia Eu estou falando que eu decorei a Bíblia Eu estou falando a Bíblia Não, não, não Eu vou ler Eu sou um advogado Mas antes eu sou uma pessoa Que não tem direito nenhum O problema é seu O problema é seu Não se devo nada Eu sou um cidadão Não se devo nada Você está me procurando Eu vou ler Eu vou ler Puro ragado Eu tenho menos Eu faço advocacia Não, eu não estou querendo Atrapalhar que tem a raça Não, eu vou ler Eu vou ler Eu vou ler Não é porque tu mandou não Eu quero Eu quero Mas eu vou ler aqui Para mostrar para ele Que eu não sou nenhum louco não Aqui ó Eu falei Jesus 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 é o verbo Agora assim ó Se eu lude a palavra É a palavra Mostra Eu vou mostrar No princípio era o verbo E o verbo era Deus Estava com Deus E o verbo era Deus Esse verbo aqui João está falando de Jesus O verbo Aqui ó Vamos continuar Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por meio dele Meu filho Se é advogado Pega a morte só eu Fica na duca Por cima minha Você quer ser pregador Eu estou quieto Eu quero que você passe Termina Vai Continua Todas as coisas foram feitas por meio dele E sem ele nada que vai ver Que o que fez Nele estava a vida E a vida era a luz dos homens Sim E daí onde é que ele está falando Que ele vai matar alguém Ou que Termina Vai Eu não falei que ele vai matar ninguém Eu falei que os pedófilos Deus vai matar E Jesus falou Ai daquele que escandalizar uma criança Jesus falou Ai daquele Jesus falou Ai daquele que escandalizar uma criança Terramar uma pedra do pessoal O pedófilo está na vila da espada de Deus Isso é o que eu falo que está escrito O pedófilo está na vila da espada de Deus Da arma de Deus O pedófilo safado O final dele é a servultura O inferno Está na Bíblia Está aqui ó Eu não vou matar ninguém Eu não sou justiceiro Mas Jesus disse Aquele que escandalizar uma criança É melhor amarrar uma pedra no pedófilo Tu quer a favor do pedófilo? Quem está a favor do pedófilo? Quem está a favor do pedófilo? Quem está a favor do pedófilo? Hã? Eu estou gritando para vocês me ouvirem Não Para vocês não Porque no jogo em São Paulo O povo vai São Paulo Eu não estou de estibola Meu vizinho Citaram lá na janela São Paulo Eu não recabei Eu não recabei Eu não recabei Eu não recabei Eu tinha muito mais gente Te ouvindo Eu não recabei Obrigado Você quer atrapalhar a pregação? Não, não, não Se vocês tivessem indo pacificamente pregar Muito mais gente estaria Quando o homem está no pecado Ele não pega pacificamente O homem se ergue Se punha o cerrado São tabel E depois que é o pecado Não tem paz Se é pecador rebelde não Deus não tem paz Se é pecador rebelde Ele tem que ter paz Mas quando o homem quer pecar Ele encerra o punho Sabe que é o centro Que é pecado Conce a Deus Com raiva Então pregação É para vocês saber Que o seu pecado tem consequência Isso não é ódio não É um aviso É amor A senhora chegou agora Isso eu não quero Não, não, não Todo mundo está vendo que é um circo Você quer um circo Ah, eu não sou daquilo mora A pessoa não me conhece Eu tenho que ter amor Para falar na palavra de Deus Por que você não cobrou um circo? Eu não tenho amor Deus sabe Juga Deus Juga Deus e ciência em você Por que você não cobrou um circo? Juga Deus e ciência em você Por que você não cobrou um circo? Você não está roubando Por que você não cobrou um circo? Deus Deus ele pregou Deus ele pregou Foi dessa forma agressiva? Deus ele foi E como que Deus acabou? Como que Jesus Cristo foi morto? Então me explica É o seguinte Ele está perguntando se Deus falou dessa forma Sabe o que Jesus falou? Não Eu vou falar o que Jesus falou Jesus falou Jesus falou assim Eu não temos o homem Que mata o corpo Que mata o corpo e nada mais faz Temam a mim Que eu mato o corpo e lançar a mão no inferno Jesus foi agressiva ou não foi? Não Temam a mim Jesus falou Temam a mim Eu mato o corpo e lançar a mão no inferno Foi agressiva ou não foi? Mas ele é Deus Você não Eu estou falando de Deus E atente aí Eu estou repassando Não tenho nada em mim querido Estou repassando a palavra A vida diz que os bêmanos não ainda não é o rei do céu Os bêmanos não ainda não é o rei do céu A pessoa se enche de carcaça Tem que atrapalhar a pregação de nós É a verdade essa Se enche de carcaça Tem que atrapalhar a pregação Quando você está são Você se pega pra Deus Mas quando você está beco Você se apoia para trabalhar pra Deus Mas eu pego por amor Se eu não pegasse por amor Eu não estaria nesse trabalho Há 25 anos Eu estou há 25 anos Porque eu sou a dor pela sua alma E o amor não é passar a mão no inferno não Está faltando cabelo Está faltando cabelo Já está na hora de se arrepender Coríntia Coríntia Os carecas trocaram o rei do céu Vai, vai Ah então Porque você tem cabelo Você pode ferrar aqui Eliseu era careca Eliseu era careca Eliseu foi o profeta Tu pode ser o profeta rapaz O Coríntia faz assim Que a gente ama Obrigado 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 Obrigado.